Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo da série 5 minutos, um exercício sobre reações de apoio. Aqui uma viga engastada, um carregamento retangular com uma projeção de força para poder fazer. Lembrando que na projeção de forças, nós trabalhamos sempre com as componentes vertical e horizontal. No caso aqui, eu vou fazer a decomposição dessa força e lembrar daquele detalhe. Ângulo na horizontal, quando eu decomponho a força, ela deita, então eu posso escrever cosseno nessa componente horizontal. Quando eu tenho a componente vertical, mesmo que seja apontando para baixo, a força está em pé e eu posso escrever aqui que ela está sem sono usando a componente seno do ângulo. Carregamento, 10 kNm, base de 3 metros. Vou calcular esta área, base 3 vezes 10, 30, localizada exatamente na metade desse comprimento. Então, aqui nós vamos ter uma força de 30 kN. Agora, nós vamos identificar esse apoio, que é um apoio engastado, onde ele possui duas reações que são perpendiculares entre si, que eu estou indicando aqui como sendo HA e VA, e também vou indicar aqui que existe também mais um momento. Toda vez que eu tenho um apoio engastado, são duas reações perpendiculares entre si, mais um momento. E a partir daí, eu posso começar a construir as equações da estática. Suma das forças em X igual a zero, HA apontando para a direita, positivo. Esse 50 cosseno de 60 também está apontando para a direita, então ele também vai ser positivo. 50 cosseno de 60, isso aqui é igual a zero. Substituindo o cosseno de 60 aqui por meio, que é o valor dele, meio vezes 50, nós vamos ter aí que HA vai ser igual a menos 25 kN. Isso quer dizer que nós adotamos o sentido contrário do valor, ou melhor, adotamos o sentido contrário para a força HA. Ela deu negativa, então quer dizer que nós adotamos para a direita, ela está para a esquerda. Soma das forças verticais igual a zero, nós temos na vertical VA apontando para cima, positivo. 50 cosseno de 60, apontando para baixo, negativo. 50 cosseno de 60. O 30 kN também apontando para baixo, negativo. Seno de 60, ponto 866, então vai ficar 50 vezes o valor do seno que é ponto 866, menos 30, igual a zero. 50 vezes ponto 866, isso aí vai dar 43,33. Juntando com 30 daqui, nós vamos ter um VA de 73,33 kN. Observa aqui, o valor de VA foi positivo, isso significa dizer que nós adotamos VA no sentido correto, para cima. E nós temos aqui a última equação, que é a equação de momentos. Soma de momentos em A, igual a zero, o único apoio que nós temos nessa viga é o apoio A, que girar no sentido horário, vou adotar aqui como sendo positivo. VA e HA não vão entrar na equação de momentos, porque eles pertencem ao ponto A. O 50 cosseno de 60, ele passa aqui ao longo da linha de ação pelo ponto A, então ele não tem distância para poder girar. Esse MA aqui, ele já é um momento, ele entra como um momento sem ter braço. Por quê? Ele já é um próprio momento. 50 cosseno de 60 vai girar no sentido horário, o sentido horário aqui é positivo, então vai ficar 50 cosseno de 60 vezes a distância dele em relação ao apoio, que no caso é 1 metro. 30 quilonewtons, nós localizamos ele aqui na metade do comprimento, então no caso aqui é 1,5. Também gira no sentido horário, então ele vai ficar 30 vezes 1,5. E nós temos aqui um momento, outro momento, que no caso não tem distância. Como ele já é um momento, ele só vai entrar com o valor ali de menos 20. Por que menos 20? Porque ele está girando no sentido anti-horário. Tudo isso aqui igual a zero. Substituindo aí, ó, menos MA mais 50 cosseno de 60, a gente já calculou. 43,33 vezes 1, 43,33. 30 vezes 1,5, isso aqui vai dar 45. E aqui nós temos menos 20 igual a zero. Passando esses elementos para o outro lado, nós vamos ficar com menos MA igual a menos 68,33 quilonewton vezes metro, que é a unidade de momento. Temos negativo dos dois lados, então quer dizer que MA vale 68,33 quilonewton metro. E com isso nós resolvemos mais um exercício de reações de apoio em vigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de fazer sua inscrição no canal e até o próximo vídeo.